Eu vou lá, vou botar, eu tenho a medida certa pra fazer você pirar Vou no chão, devagar, com a marquinha pra mostrar Ela dançou no rumo, mostrou que sabe fazer, sabe medir Quero ela dar aula de como mexer, nessa noite eu quero mais que uma pentada com você Então deixa de ir O que é de meu lado, hoje nós temos 100, invadindo o país, não vai ter para ninguém Nosso bonde é 5x, é Eurozão, saí na terra de 100, na terra de 100 24 horas, fãs online pra você, fã que me pede eles 1, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Sobre, botar silicone, usar vestidinho só pra provocar os homens Carabal é lá pra pista, não é a pista, mas ela tem fama Se viaja ela vai pra Recife, se fica no Rio, tem copa a cabana Ela desfila, não anda, que mulher gostou da menina praiana A proposta que ela recebeu, pra ser rainha da escola de samba Quando chega na academia, todo mundo para E do bairro dela, ela é a mais coisada A beleza, gera inveja, ela é diva, que mulher bela Por incrível que pareça, até mulher fazeria pra ela Ela sai de segunda a segunda, cada dia com o tempo de novo Ela dança, fica suada, mas o perfume não sai do teu corpo Sem dar moda, sem dar confiança, muito apaixonado, todo homem quer Mas o mundo tá perdendo tudo, só pra ter essa mulher Olha a postura, se liga no flash, que ela tá fazendo pose Quando ela chega, rapidamente, arruma vários admiradores Eu sei que é linda, top, porta-silicone Usa bichinho só pra provocar os homens Linda, top, porta-silicone Usa bichinho só pra provocar os homens Linda, top, porta-silicone Linda, top, porta-silicone Novinha, assanhada, vamos combinar assim Quer casa, casa, coelho e quer prazer Pede pra mim Quer dinheiro, arrumar um namorado Que eu te ouvir Ô amiga Ô amiga Ô amiga Esse aqui é o sistema De juntar com a Beyoncé e tacabunda no nova seta Tacabunda, tacabunda, tacabunda no nova seta Tacabunda, tacabunda, tacabunda no nova seta Tachabunda, tachabunda no nova seta Tchiquititê, o tio é foda, maluquinho é foda, o tuporinha é foda Ô amiga, taca-buda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda, taca-buda na troca do roda O mundo só é foda, o rael é foda, o portão é foda Ô amiga, taca-buda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Ô amiga, ô amiga, esse aqui é o sistema Se juntar com a bioncê e taca-buda no roda Tchacabuda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Ô amiga, eu sei que tu é foda Tchacabuda, taca-buda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda na troca do roda Tchacabuda, taca-buda na troca do roda Sem limite, sem segredo E fosse nada que deixou o povo embora Como vou viver agora sofrendo Já te amando, te querendo E fosse nada, e era impossibilidade Mas sim, o gigante do alto até fugir de casa E fosse nada que deixou por a raiva E fosse nada, e era pra você Eu brinquei com os meus pais como meu melhor amigo Que tentou me dizer que a sua intenção é brincar comigo Mas mesmo assim, eu bem peguei E agora você me disser que acabou Jesus, eu não te vou enxergar Se eu só te amei Mas mesmo assim, eu não te vou enxergar E fosse nada que deixou o povo embora Como vou viver agora sofrendo Te amando, te querendo E fosse nada, e fosse nada E fosse nada, e fosse nada E fosse nada que deixou o povo embora Eu morro aqui, que aposto Nem você, nem você, nem você, nem você Ontem foi tão diferente te beijar O clima agora não é coisa de momento Tá na cara, dá pra ver o nosso olhar Que entre a gente tá rolando o sentimento Tá tão forte que fez noite praiar Fez noites a barra parou o tempo Fez a água doceando e papar E depois de ver o que está acontecendo Meu primeiro grande amor Faz o coração bater Mais forte e mais acelerado Por outra pessoa Que vem com o meu fumacão Que vem com o meu fumacão Que vem com a felicidade Que leva a menor De a solidão Amar e ser amado é tão bom Viver apaixonado é tão bom Contigo tenho a felicidade em minhas mãos O que eu tô falando O que eu tô falando é é é é é paixão O que eu tô falando é é é paixão Primeiro tempo Primeiro tempo Fez noites a barra parou o tempo Fez a água doceando e paparou Depois do brinco o que está acontecendo Meu primeiro grande amor O que eu tô falando é é paixão 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 Em minhas mãos É paixão, é paixão, é paixão Contigo tenho a felicidade em minhas mãos Eu tô falando é é é é é é É paixão, o nosso sentido é paixão Contigo eu tenho a felicidade Um dia se outro também Você briga com o de você Você grita comigo É paixão, ferindo a relação Arranco o pai suja na rua Arranco a confusão Sempre é difícil de entender O meu jeito, mas eu faço sem querer Só tô te amando, perdoa É medo de ferir Eu sinto vacilando É boa É o maluco com você Sou um homem de uma mulher só Tenta confiar em mim, vai ser melhor O nosso relacionamento Não se acabar com o tempo Não se acabar com o tempo Também sou sua e de mais ninguém Tô brigando porque eu quero o nosso bem Se obriga por insegurança Sempre reage com confiança Mas te juro, vou mudar Só não posso manganar você Com o outro em meu lugar A vida não brinda mais comigo à toa Eu não tenho outra pessoa Nem beijar Eu não tenho outra pessoa Te amando Também te pergunto Nada nesse mundo vai nos separar Sou um homem de uma mulher só Tenta confiar em mim, vai ser melhor O nosso relacionamento Não se acabar com o tempo Também sou sua e de mais ninguém Se não se acabar com o tempo Não se acabar com o tempo E o mesmo que eu quero o nosso bem Sempre reage com confiança Sem querer de comunicação Mas te juro, vou mudar E o lugar Posso manganar você Com o outro em meu lugar Não tô com a vida mais comigo à toa Eu não tenho outra pessoa Não vou me enverglar Eu te amo tanto, eu também te quero tanto Nada nesse mundo vai nos separar Não briga mais comigo, eu não tenho outra pessoa Eu te amo tanto, eu também te quero tanto Nada nesse mundo vai nos separar Não briga mais comigo, eu não quero outra pessoa Eu te amo tanto, eu também te quero tanto Nada nesse mundo vai nos separar Não briga mais comigo, eu não tenho outra pessoa Não briga mais comigo, eu não tenho outra pessoa Mas fui por amor, eu acertei o mundo que eu escolhido Mas fui por amor, eu fechava os olhos pra viver contigo Então, eu tentei viver assim, mas fui em vão O povo me ama o coração O coração, o coração Que não sabe como te esquecer E aprender Pegue suas coisas, vai Iniciadamente vai embora, vai Não quero mais ouvir falar Pelo que eu me passei Por você eu parei Pegue suas coisas, vai Iniciadamente vai embora, vai Que hoje em diante eu não quero mais Mais uma vez que acabou Mais uma vez que acabou Com o nosso sentimento Com o nosso sentimento Mas você me atiu com minha vida Com o meu rio de vida Mas você me tocou com o meu sentimento Com o nosso sentimento Com o nosso sentimento Eu tenho que viver assim, mas, Senhor, não tem como enganar o coração Tu não sabe como eu te esquecer, mas vou ter que aprender Eu tenho que ser que suas mães vai, mas, Senhor, não tem como enganar o coração Quando eu me alcancei, você eu falei Eu estou sem Barbante Você está com o Pênis? Eu estou com o Pênis O que eu não alcancei, com você e eu passei O que eu tenho que fazer, se vai embora Não quero mais dor, e a verdade é uma vez que acabou Não quero mais dor, e a verdade é uma vez que acabou Não quero mais dor, e a verdade é uma vez que acabou Não quer mais dor, e a verdade é uma vez que acabou Não quer mais dor, e a verdade é uma vez que acabou Essa coisa é proibida, alguém completa a gente. Não dizia que isso é errado, que era hoje namorado. Só que hoje é só um comum, e nós somos apenas mais um. Corta o nosso céu. Tinha uma dor, caçando loucura, tinha uma dor. Eu não quero você namorado, mas acontece que o tesão manda na gente. Me diz, quem nunca traiu por atração, quem nunca dividiu pra dois um coração. Quem nunca me deu a minha amarela, vai e fez. Não existe ninguém pra tirar a primeira peça. Eu aceito ser o seu picante, você aceita o seu lugar de amante. E assim a gente vai tendo esse amor fora da mente. Isso é grande e perigoso, esse nosso amor é de mim. É tão gostoso, gostoso. Já passou por isso, quem não se aventurou. Se entrou fora de casa, se entrou a serra, não conseguiu nada. Não, não. Não, não. Não, não. Mas vai ser pra sempre. É o que importa a gente. É o que importa a gente. É a mãe de namorado, só que nós é pra mim. Que nós somos apenas maçãs O mundo já passou por isso Sempre vou fora de casa Sem querer com você Pra não conseguir voltar Nosso caso é desse jeito Mas vai ser pra sempre Com o mundo não completa a gente Sempre esperado, diamante no horário Só que hoje eu sou um corpo E nós somos apenas mais um O mundo já passou por isso O mundo já passou por isso A caminha é louco, você já deve trocar Te falei que ia ter troco, pode ir até já E pode, de menor a bola da sua casa Fica recebida Como tanto parece que eu vou louco O maior truco de pagode, pente o carro 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 O que aconteceu, aconteceu com o amor Ficou com o filho e agora você se derrubou Primeiro dá-me forrar, dá-me procurar Fazer dor, será que eu vou provocar Você viu isso que é do tempo que eu te liguei Chorei, chorei, fiz um pedaço Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais jogaria no seu coração Todo tempo que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Onde é você já deporta, repente o carro O maior truco usual é verdadeiro, não Quanto tanto que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode, de melhor sar fabuleira, pente o carro O maior trucoeil 늘no eu vou Corre sua cara e o ca artista E o que aconteceu? Já disse o novo amor Me trocou por ela, agora vai se ferrou Espero dar tudo errado pra vir me procurar Mas quebrou a cara porque eu não vou voltar E eu sou preocupado com que eu te lidei Torei, torei nesse final Você foi embora, mas eu te abrirei E nunca mais voltaria pro teu coração Só que o tempo que você chora pra me pôr Você tá me encontrou, falei que ia ter outro Pode rastejar, agora vai se ferrou Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Todo o tempo que você chora pra me pôr Você tá me encontrou, falei que ia ter troco Pode rastejar, agora vai se ferrou Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Amor! Todo o tempo que você chora pra me pôr Pode rastejar, agora vai se ferrou Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Todo o tempo que você chora pra me pôr Primeiro tempo Primeira parada técnica Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Amor! Tô, meu Deus! Tô, meu Deus! Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Eu vou rodar na tua cara e ficar repetindo o meu Para você levantar o seu nome, eu amarei Eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei Muito obrigado, eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei, eu amarei 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 Eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei Eu amarei, eu amarei, eu amarei, eu amarei Eu amarei, 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 eu amare Hoje temos pagode no time, depois do jogo do Tabasora, depois de uma hora, pagode no dia, depois do jogo do Tabasora, depois do jogo do Tabasora, depois do jogo do Tabasora, pode rastejar, e pode de menor a gola da sua casa e fica refletindo as suas pensões. O maior truco de pagode desse país, é o que eu cheio aqui, é o que eu faço! Isso já aconteceu, que o seu corpo morreu, e tô procurando agora, você se derrubou. Tem o lado de errado, pra mim procurar, mas o corpo era diz que eu vou voltar. POR AVAGEO MUITO ABRIDADO POR AVAGEO POR AVAGEO POR AVAGEO POR AVAGEO POR AVAGEO Amigos que tentam me dizer que a vida será brincar comigo Mas mesmo assim, não me trago a mim E agora você me descer acabou de ser Agora eu ganhei, que eu só te amei E nada, pra você eu não fui nada Eu peguei que eu fui a alma sem medo Sem limite, sem segredo E nada, me deixou morrer a vida Eu me morro e ver a voz mais sofrer Finalmente o Chiefe fez o outro gol Música 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 Contigo tenho a felicidade em meu pão Eu dançava você é a paixão Mas o sentido é a paixão Contigo tenho a felicidade em meu pão Eu te aceito também Eu sempre ligo a comitir você Você gritar comigo à voa É uma relação Lavando o vento suja na lua A voa é uma confusão Se tu entende de mim O meu jeito mesmo Você é só continuada Eu dou É uma relação Eu sempre vencei Eu dou Eu não vou por você Sou um homem de uma mulher só Tenta confiar em mim e vai ser o melhor Nossa relação é quente Não se vai acabar com o tempo Também sou seu alívio, está bem bem Estou brigando para que esteja no nosso bem Sem importância e confiança Sem que não é que esteja no meu fiança Mas te julgo, vou mudar Posso imaginar você com o outro em meu lugar Nunca não briga mais comigo à toa Eu não tenho outra pessoa Eu quero me beijar Eu te quero tanto, eu te quero tanto Nada nesse mundo vai me separar Sou um homem de uma mulher Só que tenta confiar em mim e vai ser o melhor Nossa relação é quente Não se vai acabar com o tempo Também sou seu alívio, está bem bem Não se vai acabar com o tempo Não se vai acabar com o tempo Eu não tenho outra pessoa O que é que é que é outra pessoa? O que é que é que é outra pessoa? O que é que é outra pessoa? O 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 que é outra pessoa? É ser o gol. 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 É ser o gol.